Pesa a minha peça na festa de Irã Tem sangue feita no meu mês, se é Margiela Pulo no bloco, 70, não aguento Te mato, se toca no mês, se é Margiela Mensa Margiela, Margiela pra bi Mensa Margiela, ela chama de papi Mensa Margiela, Margiela pra bi Mensa Margiela, ela chama de papi Fiz a chacina, ali eu diz, já contou, mano Roubei sua tinta, ambei sua garota, plug condomínio